Fala Dev tudo bem contigo se não tiver vai melhorar né bom continuando aí com manipulação de strings né agora nós vamos fazer cálculos né bom Reds em suas chaves eles só armazenam string não mas assim é string né porque também tem um tipo nulo né então ele de maioria né ele só armazena string então se eu tiver que fazer alguma conta como é que eu faço aí nós vamos ver hoje o increment by increment by float decrypt e decrypt by o increment e o decrypt é como se fosse operação increment mais mais e o decry menos menos o increment by seria um mais igual né a quantidade que eu quero inserir e o decrypt é a quantidade que eu quero retirar e o increment by float é a quantidade de float né que ele seria decimal aí beleza bom então vamos lá né é seguinte vamos criar uma variável aqui 7x5 beleza get x vai ter o valor 5 jóia se eu quiser incrementar 1 né eu posso usar um incry então se eu uso utilizando um incryx ele vai como se fosse mais mais então até 10 aqui beleza é o incryx funciona com o decimal float né double não não funciona por que incryx é inteiro o único que mexe com a operação de float é o incryx by float beleza bom então vamos fazer o teste aqui 7y igual a 5.5 por exemplo é incryx by se eu der um incryx aqui y vai dar erro valor não é inteiro out of range fora do intervalo então beleza então aí agora vamos incryx by o incryx by eu vou colocar a chave e o tanto que eu quero acrescentar no caso de x eu quero que ele vá para acrescentar 40 então agora o valor de x agora é 50 obviamente beleza é decry né decrement x aí vai funcionar como menos menos como eu expliquei e o decryx by x igual a 30 aqui voltemos ao valor original 10 beleza tudo muito bom tudo muito bem tal estou somando estou subtraindo agora vou precisar de mexer com float né beleza beleza vou criar uma variável aqui uma chave aqui igual a mil beleza então 7y né se eu der aqui se eu quiser adicionar aqui por exemplo 50 centavos né ou 5 lidando com o real né isso é 0,5 né incryx by float x 0,5 pode ser 0,5 ou 0,5 somente o que vai acontecer ele adicionou 10 opa na verdade ele foi na variável errado mas tudo bem então ele adicionou aí bonitinho nos mil só que algumas das vezes esse valor não sempre vai ser um decimal bonitinho né agora nós já vamos estamos vendo aqui uma anomalia essa anomalia vai acontecer em muitas linguagens de programação né dependendo da quantidade de casas decimais ele vai dar um número aproximado e não um número exato então colocar aqui às vezes às vezes já voltou dando 55 e isso é normal não se preocupe então ao lidar com float tenha conhecimento que você pode estar lidando aí com esse tipo aí de anomalia né então aí tome cuidado ao resgatar caso você manipule pelo regis beleza bom mas aí tá né eu tô acrescentando aqui né de propósito só que eu preciso fazer subtrair né e aí como é que funciona bom você tá lidando com o número inteiro né caso você lide com o número inteiro é só você mudar o sinal então por isso que não tem um decrypt by float os outros dois até que são inúteis decrypt né mas é só um como se fosse um atalho então aí se eu pegar aqui menos três ponto três nove nove então aí nós temos aí um valor aí né aproximadamente mil bom é isso espero que você tenha gostado espero que você tenha entendido é bem simples é isso não foge muito essas são as operações aí para lidar com números beleza espero que você tenha gostado espero que você tenha entendido até a próxima tchau tchau